Aê, porra! Cara, eu vou ser o Sambê. Porque aqui tá Sambêbê. Olha o meu bebezão. Pera que esse hotel é rica, cara. Eu queria ter tido mais... Mais ambientes assim no jogo. Arrebontei a porta. Sem nem falar. Como é que é? Você tá olhando isso? Você está me olhando pelas câmeras? Você é sadomasoquista? Morri no tutorial. Não, tu não morreu no tutorial, cara. Veio três zumbis na minha direção e eu não sabia o que fazer. Ah, porque é pra correr mesmo. Eu comecei a dar soco no zumbi, mano. Ai, gente, que ambientação irada. Mas eu tô com medo. Ih, caralho, era pra agachar e eu não vi. Prólogo, Rise and Shine. Deu merda. Ah, era pra voltar! Cara, eu falei do cara. Tu morreu no tutorial. Não morri, não. Caiu o zumbi. Essa é a parte boa do jogo, né, mano? Cara, tu falou isso e tava a mulher peladona aqui. Find your weapon. Cadê? Cadê o remo clássico? Do lado da porta, cara. Eu sabia, eu sabia. Tô feliz, cara. Tô feliz, ó. O cara pegou a linda. Sim. Cala a boca. Que? Bebi o Energy Drinks. Cara, tu bebeu um negócio e tu encontrou dentro da lixeira, cara. Olha que piscina funda. Cara, esse daí deve tá tudo imundo, cheio de sangue, de morto. Olha aqui, ó. Literalmente um cara morto aqui. Ah, minto, ele tá vivo. Como é que chuta? É no E, é no E. Ó um ali, ó um ali, ó um ali. Ó um ali. Que? Chuta, chuta. Chuta a cabeça dele. Vou pegar o meu negócio nele. Toma. Mano, ele tá morrendo afogado. Um cara gemendo... Hã? Mano. Que? Esse cara tava atravessando o chão pra ti também. Não. A cabeça dele tava atravessando. Ai meu Deus. Ai meu Deus. Ai meu Deus. Ai meu Deus. Ai. Ai meu Deus. Ai meu Deus. Ai meu Deus. Ai meu Deus. Calma, eu tô descansando. Ai meu Deus. Ai. Cara, é simplesmente antibody. Não tenho nem como discordar. Futa porra, caralho. Sai de... Pera aqui. Esse chutinho vai se fuder, sim. arnosaa чee. Ó minha arma. Cadê? Cortei. Nossa. Eu peguei o facão. O cara ficou feliz. Óbvio, eu decepei o zumbi, pô. Esse zumbi um dia foi uma pessoa, cara. Militei. Não é mais, mano. Ah, mano. Militei. O cara fala militei enquanto arranca a cabeça do outro no chão. Aqui, ó. Cara, está aceso e está tipo um frame por segundo. Achou um zumbi, achou um zumbi. Ali. Cara, eu acho que não vale a pena, não, cara. Ele jogou, gente. Cara, não valeu a pena. Vem comigo, vem comigo. Tá porra! Ó a massagem. Vala, vala. Olha lá, olha lá. Olha lá, galera, olha lá. Momento game seguro. O bagulho é louco, é brabo? Olha lá. Porra, cara. Aqui, 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 ó. Carros. Ih, tem gente para salvar aqui. Que merda. A gente não veio salvar. A gente veio roubar o seu carro. Mano, que porra é essa? Eu estou chutando a bunda da mulher e está perdendo um de vida só. O que isso quer dizer? Saia do carro imediatamente. É agora. É agora. Foda-se. Mano, é isso. Espera, está vindo um cara aqui, ó. Yes! Toma! Pode seguir. Cara, como é que é que eu vou fazer isso, cara? Eu estou tentando podido salvar há tempão, mano. Cara, sem condições, cara. Sem condições. Sem condições. Cara, eu joguei o negócio em ti, ele atravessou todo mundo e saiu andando duro no chão, cara. Desliga. É técnica. É técnica. Puta que pariu, hein? Caralho, cara! Eu não dou para levantar. Que esse efeito, cara? Tu viu o slow motion ou não teve aí? Aqui não teve. Nossa, eu acertei a vara na mulher. Ah, que isso. Ih! Ele é poderoso demais. Ah, é o Mr. Tug! Está de boa, está de boa. Ele vai morrer, ele vai morrer. Tá lá, porra. Mas tem todo mundo no escuro aqui. Ih! Peguei um fato de novo. Ah, o Leandro é mó reizão. Caramba. Ah! Facts, né, mano? Só fala. Cara, eu não tanco o slow motion quando eu taco a vara na mulher, velho. Que comentário foda! Eu não tanco o slow motion quando eu taco a vara na mulher. Qual é, cara? Cara! Se fuder, porra! Ah, quebrou meu pau. Só na mão, só na mão, só na mão. Só na mão. Quem vai vir pra mão? Como é que é? Vem pra cima, mano. Vem pra cima! Vem pra cima, mano. É, vem tranquilo. É. Vem tranquilo, mano. Vem tranquilo. Vem tranquilo, vem tranquilo. Vem tranquilo, mano. Vem tranquilo. Vem tranquilo, vem tranquilo. Vem tranquilo, mano. Abre a porta aqui da frente. Mano, que que é isso? Cortei o cu do cara, vem na minha cara, mano. Ah, as únicas lives que eu parava pra ver assim mesmo era o do Jean. Mano, até TikTok, eu acho que os TikTok que eu mais vi eram o do Jean, mano. Viu quatro, que foi o que ele fez. Mano, TikTok dele era bom, vídeo no YouTube bom, live bom, tá ligado? É tudo bom, mano, dele. É verdade. Exceto uma coisa, cara. Friday, desfile o carteiro, o Cosme. Cara, até disso eu sinto falta, porque era o tão ruim que é bom. Eu vou contar um segredo aí, que talvez muitos não saibam. Eu descobri que no meu HD externo, eu tenho seis episódios baixados de Fridays, cara. Cara, por favor, deixa eu ver. Eu consigo deixar tu ver, só não posso mostrar pro resto dessa live aí, né, cara. Tenho certeza que muitas outras pessoas iriam pagar dinheiro, dinheiro real, assim, pra ter essa informação. Ó, donate de mil, mentira, não vou inventar nada no seu nome pra te fazer. Caralho, mil reais. Mano, faz uma meta de live. Tipo, todo mundo tem aquelas metas de live, tipo, comprar uma placa de vídeo nova, comprar uma webcam nova. Tu bota, ver vídeos... É, ver Fridays with carteiro Cosme, contamento. Bazar Fridays with carteiro Cosme. Eu tenho um negócio agora que eu consigo hostear torrent. Cara, qual é? Tá aí, cara, a gente lança o torrent secreto, deixa... Cara, sabe o que quer ser maneiro? A gente faz um enigma e o resultado final do enigma é os episódios de Friday with carteiro cósmico, cara. A gente faz um RG todo, aí tipo assim, cada etapa libera um episódio. Tô realmente intrigado agora com essa ideia, cara. Vocês tão leiloando um conteúdo e nem é de vocês. Mano, é que nem um meme que ninguém nunca vai conhecer, que a gente inventou e morreu e ninguém nunca conheceu. Nossa, é verdade, cara. É uma história dolorosa, cara. Não faz lembrar disso, não. É uma história muito triste. Vamos ficar mandando memes de 2010 com essa frase que a gente acabou de tirar do cu e ver se ele acredita. Aí a gente mandava, tipo, sei lá, o me gusta falando essa frase e mandava pra ele, mano, o que que tu acha disso daqui? E ele, tipo, mano, não entendi. Aí, tipo, de início ele tava assim, tá ligado? Tipo, eu não tô entendendo, tá ligado? Tipo, qual é a graça dessa frase sem sentido? Aí, mano, a gente fez tantos. A gente entrou na cabeça dele de uma tal forma. A gente começou a fazer umas edição que, tipo, a gente colocava, sei lá, tipo, o logo do anegão, umas coisas assim que realmente parecesse que aconteceu esse meme. E ele começou a acreditar, cara. E aí ele tava rindo junto já. Só que a gente tava rindo porque ele tava rindo. Ah, cara, quase... Todo dia ela faz tudo sempre, João. Deu umas garrafas lá pro cara lá embaixo. Mano, tô te batendo, tô te batendo. Na moral, cara. Nossa, pareceu... Hã? Gente, alguém viu isso? Eu tô muito confuso. O Leandro, ele tava atrás de mim. Eu virei minha câmera e ele veio vindo de cá. Aí, né, cara? Nunca vi alguém fazer, tipo, ah, pô, fazer meu quarto dos sonhos. Aí, tu vai ver o quarto dos sonhos do cara, tipo, um baita útero. Ia ser muito foda. Vai dizer que tu nem ia querer dormir num hotel que fosse, tipo, feito de carne. Aquela cápsula do Goku. É, cara, só que é a cápsula do Goku. Calma aí, calma aí, calma aí. Calma aí. Calma aí. Cara, não tá vindo, cara. É agora. Travou? Oh, que sacanagem. Cara, tô preso. Ah, cara. Qual é, cara? Beijo. Sakura, Sakura, nasce conani, cura, con anima, shit. Apeta, lasca aí, por onde cê passa, tá esqueço, cê te kudasai. Sakura, Sakura, nasce conani, cura, con anima, shit. Apeta, lasca aí, por onde cê passa, tá esqueço, cê te kudasai.